O tratamento para síndrome de Fournier deve ser iniciado mais rápido possível após o diagnóstico da doença, é, normalmente, é feito por um urologista, no caso do homem, ou um ginecologista, no caso da mulher. A síndrome de Fournier é uma doença rara, causada por uma infecção bacteriana, que provoca a morte dos tecidos da região íntima. Saiba mais sobre a síndrome de Fournier. Remédios para a síndrome de FOURN e ERO urologista ou ginecologista normalmente indicam o uso de antibióticos com o objetivo de eliminar a bactéria responsável pela síndrome, como por exemplo Estes antibióticos podem ser utilizados por via oral ou injeção na veia, assim como de forma isolada ou combinados, dependendo da gravidade da doença. Estes antibióticos podem ser utilizados por via oral ou injeção na veia, assim como de forma isolada ou injeção na veia. No caso de existir comprometimento do intestino ou do sistema urinário, pode ser necessário ligar um destes órgãos à pele, sendo utilizado um saco para recolha de fezes ou urina. Já no caso da síndrome de Fournier afetar os testículos, pode ser necessário a sua remoção, é, por isso, alguns pacientes podem necessitar de acompanhamento psicológico para lidar com as mudanças corporais provocadas pela doença. Como é feito o DNA genio acento aguda-se PCO e diagnóstico da síndrome de Fournier, é feito a partir da análise dos sintomas apresentados pela pessoa, e da região íntima, em que é observada a extensão da lesão. Além disso, o médico solicita a realização de exame microbiológico da região, para que seja verificada qual, a bactéria responsável pela doença, é, assim, possa ser indicado o melhor antibiótico. A CIDADE NO BRASIL